Olá pessoal, nesse vídeo eu estarei mostrando como baixar filmes diretamente no seu smartphone é muito simples, vamos lá, primeiramente você tem que ter um aplicativo Torrent, tem na Play Store para Play Store, tem aqui o aplicativo Torrent, você clica em instalar, instalar direitinho, você fecha você abre seu navegador após abrir seu navegador, você coloca o nome do site vou deixar o link do site na descrição do vídeo vamos lá vou escolher esse aqui tem as opções aqui de solução vou escolher M80T você clica, espera o anúncio vai aparecer o download Torrent você clica e levou para o aplicativo que a gente baixou aí está abaixo aqui no filo você aguarda vou pausar o vídeo aqui eu volto quando estiver baixado voltei pessoal o filo já baixou vou abrir aqui para vocês verem vou abrir aqui para vocês verem você deixe o like inscreve no canal falou é nóis é nóis é nóis é nóis é nóis é nóis